Aê, aê Nós somos feitos Um para o outro Contigo meus defeitos Tentando melhorar os próximos Contigo meus defeitos Tentando melhorar os próximos Se eu errei foi sem razão Foi coisa da emoção Se eu errei porque não tenho coração no amor Como eu amo agora Este amor Na ilusão eu me perdi Na escravidão meu poder Na ilusão eu me perdi Na escravidão do poder Foi sempre assim minha vida Arranjada e perdida Foi sempre assim minha vida Arranjada e perdida Se eu errei Para a경te Amor Amor Música Nós vamos de um para o outro Nós vamos de um para o outro Curtir os meus defeitos Tentando melhorar os próximos 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 Tentando melhorar os próximos